Ações de colores pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado Vamos fazer essa análise pós-jogo de Fluminense 3 Vila Nova de Goiás 2, né? Na Copa do Brasil, Fluminense fez essa sua primeira partida E vamos direto aqui a análise, né? Que não interessa Hoje é bem complicado fazer essa análise porque juntou emoção com... Então até demorei um pouco pra tentar me concentrar aqui ao máximo Mas vamos lá, vamos ver se a gente vai encaixando aqui de acordo com o vídeo Então deixa nos comentários o que foi que você achou desse gol Porque realmente ver o Fred fazendo um gol no final do jogo Aquele tapa que a gente gosta de ver, que ele sabe fazer muito bem, né? Ele entrando no momento certo na partida, naquela hora de pressão Que o Abel conseguiu no final do jogo, acertadamente, estumulto a área Com o Cano e o Fred, colocando o Marlon ali Que deu uma maior agressividade no final do jogo E acabou sendo recompensado, né? E a gente acaba vendo o Fred marcando um gol E o Fluminense saindo com essa vitória É realmente algo emocionante ver a entrevista dele falando Pode parar daqui a dois meses Mas vamos tentar nos concentrar aqui no que foi o jogo, né? Então vamos lá, o Fluminense começou A equipe O jogo, perdão, a equipe do Fluminense Tomando de conta Do controle da Da posse de bola Tentando controlar o jogo Chegou a ter 60% de posse de bola Mas não conseguiu criar nenhum tipo de situação Que levasse perigo para a equipe do Vila Nova O Vila Nova veio com uma proposta bem clara Se defender, sair no contra-ataque Mas veio muito organizado Sabia muito o que estava fazendo E levou mais perigo para a equipe do Fluminense A equipe do Vila Nova Sabia o que tinha que fazer E fez no primeiro tempo Fez no primeiro tempo de Almanac O Fluminense teve o primeiro tempo Tenebroso Tenebroso Com muita dificuldade Realmente a equipe do Abel Braga Quando se propõe a criar Está com dificuldade absurda Isso aí é o que a gente tem que falar Porque tem uma situação Que é o fato Se a gente imaginasse para o jogo de hoje E pensasse o Fluminense saindo com 1x0 1x0 Com a vantagem de um gol apenas Para o jogo de volta Que é daqui a 21 dias A gente ficaria dando um resultado ruim Mas pela situação de jogo O Fluminense pegando 2x0 Fazendo o primeiro tempo de se esquecer Ela a Ibis Muito ruim E saindo com esse placar de 1x0 De vantagem Digamos assim De ter o empate como vantagem Pode ser bom Porque a equipe do Abel Vai tentar jogar de uma forma reativa E talvez seja a melhor forma hoje Do Fluminense jogar Porque realmente Quando se coloca para propor o jogo Não consegue levar Praticamente perigo nenhum Então Mesmo com o Fluminense a porta de bola Porque a criatividade é do Fluminense O Vila Nova vinha tentando Vinha chegando Teve dois bons lances No primeiro tempo O Fábio fez uma boa defesa Uma batida do lateral esquerdo deles E eles pressionando a equipe do Fluminense O Fluminense conseguiu chegar Aparecer que os atletas do Fluminense Achavam que iam ganhar de qualquer forma Algo que também me chama muita atenção Como parece não Vai dar Alguma hora a gente vai ganhar E o Vila Nova foi crescendo Veio o escanteio Na cabeça do escanteio O Rafael Donato subiu mais que todo mundo E fez um primeiro gol O Fluminense sequer Conseguiu assustar a equipe do Vila Nova No primeiro tempo Tomou até em alguns momentos Uma pressão Da equipe do Vila Nova Que como eu falei Sabia bastante o que estava fazendo E em certo momento do primeiro tempo Que surpreendeu Fazendo uma pressão Apesar de ter a proposta de jogo Ficando um pouco mais atrás Mas fez alguns minutos de pressão Até para tentar Fazer um placar E ficou bem mais perto Do segundo gol Do que o Fluminense Empatar o jogo O Fluminense Teve essa saída De primeiro tempo Muito utilizada pela torcida Merecidamente Porque fez uma partida Muito ruim Até outro ponto Que está sendo contestado Na rede social A gente está todo mundo falando Criticando a torcida do Fluminense Que foi poucas pessoas Mas como o torcedor do Fluminense Sempre quer criticar A torcida do Fluminense Em vez de criticar A diretoria Que contrata jogadores Que contrata técnicos Que colocam os caras lá Eles que vão mudar os gás O combustível Que o torcedor está no estádio Mas o torcedor do Fluminense Está fazendo o que pode Acho que tem que estar na hora De parar De colocar a culpa No torcedor E realmente Colocar em quem realmente Merece a culpa Quem monta os eleitos Quem traz treinador Quem traz os atletas E focar mais nele Do que esquecer um pouco O torcedor Mas vamos lá Termina essa primeira etapa O time do Fluminense vai ano E o que aconteceu No segundo tempo Foi já dedicar uma melhora Principalmente Porque o Gans Começa a chamar o jogo O Gans começa a controlar O jogo E ele dá um bom passo Ali para o Ilha Que deixa o Cano Na cara do gol E o Cano perde Desperde essa primeira oportunidade No segundo tempo Batendo cruzado E acaba que esse lance Fez falta Porque minutos depois No contra-ataque Do Vila Nova O Pablo Diego Aquele jogador Que foi criado Nas categorias de base Do Fluminense Acaba fazendo o segundo gol A partir daí O Maracanã vem abaixo Virou realmente Uma panela ali Panela de pressão De verdade O torcedor do Fluminense Vai ano Em alguns momentos Até gritando o olé Para a equipe do Vila Nova Mas deu uma camada A partir do momento Que o William Bigode Derrubar dentro da grande área E o Ganso vai Bate muito bem E faz o primeiro gol Do Fluminense Que dá um animado No torcedor do Fluminense Que começa a crescer Dentro do jogo O Fluminense Da ali Começa a fazer um abafo O Abel coloca As peças certas Isso tem que ser falado O Abel coloca ali O próprio Donato Fez uma partidaça O Abel finalmente Coloca o Marlon Que é muito superior A Pineda e Cristiano Tanto é que E isso fica muito na cara Já no primeiro momento No primeiro momento O Marlon coloca a bola na área O Fred desvia E a bola sobra para o Cano Que só empurra para o gol E o Fluminense Começava ali Fazer aumentar A panela de pressão Que era da torcida Negativamente Passou a ser uma panela De pressão positivamente O Fluminense Começou a crescer Querer fazer essa pressão O Cano e o Fred Dentro da grande área Segurando ali Os dois zagueiros Foi algo que também Fez com que o time Do Vila Nova Fosse mais para trás Ficasse mais pressionado O Fluminense conseguiu segurar Não deixar que o Vila Nova Saísse de trás E aí Já nos minutos finais O Nonato Achou um belo De um passo Que passa ali no Nonato O Nonato Que parece que finalmente Agora está conseguindo Uma sequência positiva De jogar Jogos melhores Uma constância Porque jogava um jogo bem Ficava a treia apagada Já está começando A melhorar essa constância Deu um lindo passo Para o Fred Que como ele sabe Fazer muito bem Ele nem dominou A bola Já chegou batendo E fazendo um belo gol Para a equipe do Fluminense Um gol realmente Que emociona No final do jogo Ele falou um pouco ainda Dessa aposentadoria Dele É algo que realmente Vem pesando muito No emocional do Tricolor Imaginar que daqui a dois meses O maior artilheiro Da Copa do Brasil Pode estar se aposentando Ele dá aquela chapada Que ele sabe muito bem Espetacular E agora vamos para as notas individuais O Fábio O Fábio foi dar uma nota 6 Não teve culpa no gol Os gols até Nos outros momentos Que foi exigido Foi bem Samuel Xavier Mais uma partida Desastrosa dele O Nino Quando foi a frente Mostrou ter mais qualidade Do que o próprio Samuel Xavier Tirou um 3,5 E no segundo gol Não fechou espaço Mas também fica o destaque Também do Nino Que também Nas interceptações de ataque Da equipe do Vila Nova Também não foi muito bem Também vou dar uma nota 4 Para o Nino Mais um Depois uma partida Razoável Acho que esse lance De que ele vai para o ataque É o melhor momento dele Mas mesmo assim Ainda é muito abaixo O David Braz Também Acho que a defesa fluminense Acaba ficando muito exposta É algo que a gente tem que falar também Com relação Até o próprio André Nos próximos vídeos Aí a gente vai tentar trazer Um análise nesse sentido Porque com ele Com aporte e bola É muito bom O cara joga muito bola Mas com relação A exposição A defesa ali do Fluminense É algo que vem chamando a atenção Como a exposta A defesa do Fluminense Desse meio Na parte da frente Nós tivemos aí Também como destaque positivo O Nonato e o Ganso O Ganso é o cara do jogo O Ganso é o cara do jogo Pelo menos um ruto Depois que ele bota a bola Debaixo do braço E começa a controlar As ações do jogo O Fluminense muda De postura Dentro de campo E o gol final Do Fred E o Cano O Cano também um 7 Apesar de ter perdido um gol Que ele não costuma perder E o Fred pelo gol da vitória Um 7,5 O Nonato também Foi uma partida muito boa Também vou dar uma levantada Na bola do Marlon Que está aí 4 meses Sem jogar Tem que ficar vendo Só porque foi contratado Um jogador de 9 milhões Isso é um absurdo Realmente A contratação do Cristiano É algo que tem que ser Acho que até mesmo Investigado Porque é algo Totalmente sem noção Então a gente vai ter que levantar A bola aqui do Marlon Que entra no seu primeiro lance Dá uma assistência E coloca ali O Fluminense No jogo de novo Temos também O Iago Partida negativa Acaba errando Bem bastante Quando o Fluminense Se propõe A propor mais o jogo E acaba indo muito mal O David Braz Também Na partida Bem abaixo Desde o início Tudo que ele tentou Foi errando O Pineda Também Atuação Bem fria O John Adams Também Hoje um pouco apagado Quem esteve no primeiro tempo O Fluminense É difícil A gente está falando De alguma coisa positiva O próprio Luiz Henrique Mais uma partida Apagada dele Acho que do primeiro tempo A gente De uma forma geral Quem começou E foi bem Até o final Foi o Cano O Ganso E eu acho que o Fábio Não dá para ter muita culpa não O Nonato também Que entra muito bem Caio Paulista Até achei ele muito guerreiro Se machucou Descontinuado dentro de campo Tomara que ele conseguisse Dar essa volta Mas É basicamente isso Agora que a gente tem que falar Com relação a Abel Que poupa a equipe do Fluminense Leva esse baile No primeiro tempo Uma partida horrorosa No primeiro tempo Do Fluminense Mas quando vai no segundo tempo Acaba acertando Principalmente nas mexidas ali O próprio Nonato O Marlon Aquele de ele colocar O Fred e o Cano A gente já vem falando Bastante tempo Que tem que Por muitas das vezes O Fluminense estiver perdendo Tem que fazer mais E foi recompensado Não tira o fato Dos erros cometidos Do Fluminense Que ainda é muito bagunçado É muito bagunçado A gente foi engolido Pelo Vila Nova Dentro de casa Então a gente vai ter Sim problemas No jogo de volta A tendência Que o Fluminense Pipoque lá É muito grande Muito grande De verdade Tomara que a gente tenha Já Felipe Mero Tomara que a gente tenha Um Fred aí 100% Que é pra estar Segurando mais Essa pressão O próprio Ganso Bem O próprio Cano Porque O negócio vai ser complicado Mas hoje o Fluminense Foi premiado E sai com essa vitória Depois das escolhas Do Abel Fez o que tinha que se fazer Pra fazer o abafo E o Fluminense Sai com essa vitória Tá bom pessoal Saudações de Colôs Até os próximos vídeos Valeu Tchau